Música O pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas negou mais uma vez o pedido de liberdade provisória em favor de José Heraldo Bezerra Leite, mais conhecido como Heraldo do Gás. Durante a sessão, o relator do processo, o desembargador José Carlos Malta Marques, disse não ser razoável conceder liminar, tendo em vista a gravidade do delito. O réu encontra-se preso há três anos pela suposta prática de roubo. Esse senhor, ele responde a nada menos do que 14 ações penais, a maioria delas por roubo e extorsão. E esse habeas corpus ataca um possível excesso de prazo na formação da culpa. O tribunal entendeu hoje que o excesso não restou caracterizado porque a causa que versou o habeas corpus e que ele está respondendo é uma causa extremamente complexa, com vários réus, com um grande número de testemunhas arroladas, inclusive pela própria defesa dele e dos outros réus, que demandou uma série de providências administrativas por parte do magistrado, tipo expedição de cartas precatórias, etc., o que, pela aplicação do princípio constitucional da razoabilidade, justifica um período de tempo a caso mais estendido na formação da culpa. Então, com a aplicação desse princípio, resta prejudicado o excesso de prazo alegado na habeas corpus.